Final da Copa Norte 2024 para o tamanho da competição. Competição já há muitos anos com um clássico, mesmo com o primeiro jogo, o Nacional tendo vencido por 4 a 0, com a vantagem, não foi um jogo fácil e nada melhor que um grande nome para essa final, Catucia Mayerberg. E que jogo foi esse? Um grande espetáculo, né? E eu feliz demais pela primeira vez poder fazer uma final, agradecer a organização por ter me dado essa credibilidade e dizer que o campeonato amador, porque a Copa Norte é um campeonato amador, investe muito em atletas profissionais e hoje foi um exemplo tanto das duas equipes, equipe do Nacional que já vem com resultado mais avantajado e Rancho Fundo não quis perder, jogou para ganhar. Então a gente fica feliz que o futebol está evoluindo a cada dia e vocês que trazem essa alegria aí para o interior da capital. O pessoal fica falando, a Catucia chega, coloca moral, já chega chegando e não tem jeito. É o estilo Catucia. Falou, ela vai chegar junto. Sim, é um método meu, né? Então a gente tenta assim com todo respeito, eu peço desculpas, às vezes a gente é um pouco mais agressivo, mas as duas equipes, os jogadores, eles entendem também. E foi um grande espetáculo. Parabéns, valeu, tá? Obrigado. Obrigado.